Dá camisa 10 aí pro Bruno Bravo porque ele merece Esse tem meu respeito, matando o peito com categoria É puto das putas de carteira assinada e tudo Dá nem pra anotar a placa, que dirá puxar a camisa dele pra fazer falta Foi o DJ Bruno Bravo que falou Cuida bem de mim hoje porque você não sabe quem eu serei amanhã Tá aí, polêmico, problemático e avançado Coberto, xereca, farsa Fala com o trem, pá Fala com o trem, Bruno Bravo Eita, cara Bruno Bravo é mito, tem que tirar o chapéu Talibã virou mito, tem que tirar o chapéu Ele que taca o pano as putas E as putas que paguam, 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 paguam E as putas que paguam, paguam Ele que taca o pano as putas E as putas que paguam, paguam Bruno Bravo é mito, tem que tirar o chapéu Talibã virou mito, tem que tirar o chapéu Ele que taca o pano as putas E as putas que paguam, 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 paguam Ele que taca o pano as putas E as putas que paguam, paguam E aí, xirazade aí E aí, Terça sex place E aí, Jace bara, established em campo Que ligue o cal колouco da Terça sex Dis сов haha é dos setehos, calmos os Globos How坂's Danada How坂 As Danada How坂 As Danada Epe na bunda joga Saia em cima dos maloca Epe na bunda joga searchem em cima dos maloca Epe na bunda joga Suchem em cima dos maloca vai Epe na bunda joga nar e se iss FC Epe na bunda joga Saria em cima dos maloca lados faz de bombom pousado e vem de bombom pousado e vai de bombom pousado e vem de bombom pousada e vai mão no joelho para- Vai tacar na safada, vai, mão no joelho, para Vai tacar nas taradas, vai, mão no joelho, para Vai tacar nas danadas, vai, mão no joelho, para Senta em cima dos quebrados Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Inscreva-se no canal